Pra eles verem. Aí toca a fita lá, imagina. Qual fita? A fita do Morato. Ah, a fita do Morato? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Olá, sou eu, Morato Dança. Satélites TV, show. Esse guia é só pra lembrar os senhores de que a antena para de funcionar a partir das duas... Vocês podem parar a fita de qualquer momento. A partir das duas. Então os senhores não podem assistir... Vamos fingir que a gente ouviu tudo. Não, 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 chega na parte boa. Ah, então vai. Não, não, não. Já fala direto a parte que mijou no poço. Enquanto o Chico está falando, o Chico está falando. Não, tá, tá. É... Não é face. Ah, não bebam do poço. Não bebam dele. Eu mijei nele. Fara. Falta, falta, falta. Eu falei pra você. Não é muito. Não é o Morato. Não é o Morato. Não entendi nada do que ele está falando, na verdade. Não, agora, vamos a parte que interessa. Aí eu volto um pouquinho... Pase. Quando ele fala do rádio. Play. Não esqueçam de desligar os rádios. Se começarem a escutar ruídos estranhos, eles podem quebrar o rádio. Pausei. O adagio disse que o Donisvaldo lá em cima... Só fica escutando o rádio. Só fica escutando o rádio. Pum! Trancados no quarto, aparentemente. Porque na ficha de investigação diz que ele não sai do quarto. Então ele já tá... Já foi, já. É um adolescentezinho. Ele foi possuído pelos alheios. Ó, vamos lembrar o seguinte, gente. Um pouquinho mais cedo, a gente...